Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre IT ao extremo. É, o IT lançou uma campanha aí, vamos à nota da assessoria de imprensa do IT Itaú aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, é sobre esse assunto que iremos ter aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais. IT Itaú lança a promoção que sorteará Xbox Séries, cadeiras, headsets, gamers. Promoção IT ao extremo, dezembro de 2020. O IT lançou nesta semana, no dia 3 de dezembro, data que estamos gravando o vídeo, uma promoção que vai mexer com o mundo dos gamers. Neste fim de ano, com o período de participação de até 24 de dezembro, a campanha IT ao extremo sorteará diversos itens voltados aos clientes do aplicativo Amantes de Jogos em todo o Brasil. Serão 60 produtos que poderão dar um start em Xbox Séries, 15 cadeiras gamers e 15 headsets gamers. Os sorteios acontecem por meio de número da sorte, cumulativos, recebidos a cada transação, válida pelo regulamento da campanha. Ou seja, quanto mais o cliente fazer transações com IT, mais chances ele terá de concorrer aos prêmios. A imagem mostra a cadeira gamer, o Xbox, que lindo, headset gamer também, lindíssimo os prêmios que o IT, o Itaú, vai sortear para vocês. Bonitão, né? Show de bola. Hoje, quando olhamos nossa base de clientes, vemos uma adesão muito forte do público gamer. Conhecemos as suas necessidades e queremos estar cada vez mais próximo, com soluções que facilitem o seu dia a dia. Esta campanha vem fortalecer ainda mais a nossa proximidade, dando a possibilidade de concorrer a prêmios top de linha. A campanha está disponível para todos os clientes IT. Para quem ainda não for cliente IT, é só baixar o aplicativo, tudo gratuito. Em menos de 3 minutos, estará apto a usar e passar a ter acesso a todo mundo IT, uma conta completa 100% digital, gratuita, com dezenas de outros benefícios, afirma João Araújo, diretor do IT. Cada participante poderá acumular até 200 números da sorte, que serão controlados por meio do CPF cadastrado na conta IT. Confira abaixo os detalhes sobre a dinâmica e datas da promoção. Período de acúmulo do número da sorte, 3 de dezembro a 24 de dezembro. Transações válidas para geração de número da sorte, limitado a 200 números da sorte por cliente. Pagamento feito via leitura QR Code para estabelecimentos comerciais, PJ, via aplicativo no IT, no valor mínimo de R$15. Pagamento feito nas maquininhas de cartão, que aceitam o IT via leitura QR Code, no valor mínimo de R$15. Pagamento de qualquer boleto no aplicativo IT, no valor mínimo de R$15. Transferências para IT, PJ, no valor mínimo de R$15. Recarga de celular feito no aplicativo IT, no valor mínimo de R$15. E compras feitas com cartão IT, no valor mínimo de R$15. Ou seja, o valor mínimo para a operação é de R$15. Anúncio dos vencedores será dia 21 de dezembro, 28 de dezembro e 11 de janeiro. Show de bola, né? Uma campanha IT de graça aí para todos os seus clientes. Só baixar o aplicativo, você vai ter aí as opções, como eu também falo para vocês, pagamentos, 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 operações IT, aqui no canal Cartões de Crédito Arrenda, diretamente no aplicativo do IT. Você fazendo isso, você terá a chance aí de ganhar até R$200 no mundo da sorte e concorrer a todos esses prêmios IT para você aí, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo e do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo! Um beijo, um beijo! Um beijo, um beijo, um beijo!